Tem atualização agora nesta matéria, hein? A esposa dele movimentou 2 milhões de reais, Coronel Yunis, em sua conta bancária, em menos de um mês. Vamos acompanhar os detalhes agora. Parece que é filho de gente importante lá na Bahia, viu? Olho no olho, bronca na tela. A prisão do traficante Manuel Luiz Santos Neto, 26 anos de idade, não foi a única realizada pela Polícia Federal na Operação Astreia, no dia de ontem, aqui no Estado de Sergipe. Há uma informação já confirmada pela Polícia Federal de que a mulher do traficante também foi presa. É que ela movimentou, nos últimos 30 dias, uma quantia superior a 2 milhões de reais na sua conta bancária, que ontem foi bloqueada pela Justiça. De acordo com informações da polícia, o casal já foi para o Estado da Bahia, onde será apresentada a Justiça de lá. De acordo com informações, esta não é a primeira vez que Manuel Luiz é preso. Ele foi preso na sua cidade natal, em Juazeiro, no bairro São Geraldo. Ele estava com alguns homens fracionando um quilo de cocaína. Dias depois, ele fez uma grande festa de aniversário, denominada Revoada do Manuel. Mas só que, ao invés de bebida, estava servindo cocaína e ficou conhecida como a Festa do Pó. A polícia chegou, acabou com a festa e prendeu oito pessoas. O pai de Manuel é vereador na cidade de Juazeiro, no Estado da Bahia. E de acordo com informações também passadas à Polícia Federal, ele pertencia ao BDM. Bonde do maluco, era chefe da facção criminosa lá em Juazeiro, na Bahia. Mas ele resolveu fundar a sua própria facção, denominada Ronda. Foi quando ele resolveu sair de Juazeiro, vir morar em Aracaju, onde adquiriu uma casa no valor de dois milhões de reais. E daqui, de Sergipe, ele comandava a nova facção, Ronda, que estava abastecendo os estados da Bahia e de Pernambuco, de cocaína. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Reportagem, Douglas Magalhães. Se deu mal no território sergipano. Apesar da pouca idade, hein, comandante Ones? O cara, perigoso, hein? Sim, tem o histórico, né, Cláudio? E a gente observa as ligações, né? Que precisam mais do que nunca. Esse trabalho que é realizado, o trabalho de excelência por parte da Polícia Federal, né? A parte de inteligência, sem dúvida alguma, vem dando o resultado de forma significativa. Então, independentemente de onde o indivíduo esteja, né? Pode ter certeza que a polícia vai estar acompanhando e sabendo todo o histórico dele e da família, né? Então, assim, o que fica, a dica é que não há caminho para os traficantes, né? As polícias estão, literalmente, atentas a essas ações. Valeu, comandante Ones!